O que é o Câncer? Oi, eu estou aqui para falar para vocês da minha experiência com a doença, com o câncer. O ano passado, em meados do mês de agosto, eu comecei com uma dor muito forte no meu braço direito e essa dor vinha no meu peito e nas minhas costas e eu resolvi investigar mais a fundo e eu tive uma ingrata surpresa do destino. Eu sou a Adriana, eu tenho 45 anos, sou casada há 23 com o Clayton e nós temos duas princesas, a Ana Rita de 19 e a Gabriela de 15 anos e desde os 42 anos após uma cirurgia bariátrica e uma perda excessiva de peso, eu comecei a cuidar a cada seis meses uma mamografia e uma eco de mamas. Até então o diagnóstico dos médicos era que era um achado benigno da mama e que poderia ser decorrente de hormônio devido a estar numa fase pré-menopausa. E alguns dizem que câncer não dói, outros dizem que câncer dói, mas na minha cabeça criança, aquilo sempre me incomodava e eu tinha muito medo desse diagnóstico e muitas vezes eu até adiava o meu exame, eu adiava a consulta ginecologista de medo. Mas é um medo que a gente não sabe explicar, não é um medo de escuro, não é um medo de chuva, é um medo que toma conta de você, que você fica sem respirar, que você não consegue raciocinar e não consegue até mesmo sair do lugar. Mas eu tenho uma coisa comigo que isso é típico da minha família, típico dos meus que os pais, meus pais ensinaram, que é procurar não fugir das dificuldades, procurar não fugir dos problemas e enfrentá-los de frente, ou seja, ser corajoso, ser corajosa. Isso é um forte da nossa família. E no dia da biópsia eu já tinha o diagnóstico, porque o tumor ele era visível, ele era palpável, ele tinha um tamanho mais ou menos de uns 4 centímetros quando eu fui fazer a biópsia e dali uma semana ele já tinha 9, dali um mês ele tinha 11 centímetros. E a partir da biópsia, a partir das consultas, tudo, eu consegui tudo pelo SUS, em menos de 30 dias eu já estava fazendo a minha primeira quimioterapia. Meu nome é Clayton, sou casado com a Adriana, que hoje vim aqui através dessa reportagem transmitir para as pessoas sobre a palavra câncer de mama ou câncer propriamente dito. Tivemos uma experiência um ano e meio atrás, mais ou menos, um ano e meio, quase dois, meu sogro teve esse mesmo problema e não foi feliz, deu 4, 5 meses e veio a falecer. No momento, para mim, fiquei muito preocupado com relação à Adriana, era por causa de ter pedido já o pai há pouco tempo e esse problema vinha aparecer no seio dela. A quimioterapia é tida como um monstro, um grande vilão. Quando, na realidade, a quimioterapia salva vidas ou, pelo menos, ela prolonga a vida, ela dá uma sobrevida ao paciente. Ela nos dá esperança, ela nos dá a certeza de que vamos passar por isso. E a equipe de profissionais é maravilhosa, a equipe de médicos é maravilhosa, a gente não tem o que discutir. E eu fui para a quimioterapia de peito aberto, no bom sentido. E a quimioterapia, a minha amiga Kiki, como eu a chamo intimamente, ela funcionou muito bem comigo. Apesar dos diagnósticos e do exame de imunistoquímica não ter dado muito bom também, o tumor era de nível 6, NIC6, um tumor maligno, um carcinoma maligno, invasivo, que já tinha feito metástase no meu braço, tinha em torno de 11 a 12 caroços embaixo do meu braço, quatro extremamente grandes, que não deixavam fechar meu braço, que me incomodavam mais do que a mama. E na segunda quimioterapia, esse tumor reduziu, uns 70%, quase que sumiu. A partir da terceira quimioterapia, sumiram os nodos debaixo do braço, o que eu considero um milagre. Mas o que me manteve firme o tempo todo foi a minha fé em Deus, a fé num Deus vivo, num Deus poderoso, no Deus de milagres, no Deus que permite todas as coisas da nossa vida, sejam elas boas, sejam elas ruins. E também pensei comigo várias vezes, que as grandes batalhas, elas são dadas a grandes guerreiros, e isso eu sei que eu sou. Eu sou uma guerreira nata, e eu chorei muito, mas só chorei aquele dia, depois eu não chorei mais. Eu sempre brinco que a minha marca registrada, a marca registrada minha e dos meus irmãos, das minhas filhas, é o sorriso. E um sorriso, ele melhora tudo, ele melhora a tua dor, ele melhora a tua dificuldade, ele melhora o teu dia. Se você acordar de uma cara feia, for pra frente do espelho, e você olhar com aquela cara feia, você vai tornar o teu dia brusco, por mais que tenha sol. Mas se você sorrir, você vai melhorar, e você vai iluminar todo mundo que tá perto de você. Eu confesso pra vocês que eu achei que ia ser mais difícil raspar o cabelo, mas não foi. Eu fui inundada de uma paz muito grande na hora que a Silvana tava passando a maquininha na minha cabeça, porque o cabelo nasce de novo, como nasceu, mas que é cabelo novo. O seio foi retirado, eu tô usando uma prótese externa pra ficar esteticamente melhor, vai ser reconstruído. E eu digo desde sempre que eu venci, eu venci o câncer, eu estou curada. Por que que isso foi possível? Por que que eu fiquei tão firme durante esse tempo de quimioterapia, de cirurgia e tal? Porque o tempo todo eu tive do meu lado, um companheiro, um amigo, em que nos momentos que eu chorava, que eu queria falar do problema, ele não queria conversar. E muitas vezes eu não entendi o porquê, mas é que dependendo do assunto, quanto mais você fala, mais você fica machucado, mais você se machuca. E procuramos fazer mais coisas juntos, sair mais, viajar mais, coisas que a gente não fazia, só trabalhava. Tivemos um tempo com a Adriana ali, quando recém-diagnosticada que ela tava com câncer, e eu comecei a acompanhar mais ela um pouquinho, tentar valorizar um pouquinho mais, passar pra ela que ela era importante e dizer pra ela que ela não estava sozinha nessa luta, que eu estava ali pra poder apoiar no que for preciso, que eu pararia tudo pra fazer com que ela tivesse feliz e continuasse feliz e que aquilo era só um processo que ia ser passado. Porque eu entendo hoje, quando chega num determinado ponto, quando a pessoa tá passando o tratamento, é ao lado que ela mais precisa ser cuidada, dizer que ela tem valor, que ela é amada e que ela tem valor pras pessoas, principalmente pro marido, pra filho, pra familiares. E foi o que aconteceu a partir dessa data. Então nós apoiamos, eu e minhas filhas, de uma maneira assim que se preocupavam numa totalidade. E graças a Deus, eu no meu caso, hoje eu tô feliz porque ela tá no final e nós tomamos posse que ela tá curada e ela tá feliz. Deus, deixo aqui meu beijo, deixo aqui meu abraço e eu espero que, de alguma maneira, isso sirva pra alguém. E eu sempre peço pras meninas, pras mulheres, por favor meninas, se cuidem, se toquem, vão ao médico, maridos, toquem em suas mulheres, incentivem suas mulheres ao médico, as meninas a mesma coisa, incentivem seus maridos aí, porque um tem que cuidar do outro, nós dependemos um do outro, pra que sejamos felizes ou façamos o outro feliz, um tem que cuidar do outro. Isso é o que eu ia dizer pra vocês, um abraço. Vamos fazer assim, eu cuido de você, você cuida de mim, não desisto de você, e nem você de mim, vamos até o fim. Vamos fazer assim. Tchau. Tchau.